Fala aí meus consagrados, olha o que eu trouxe pra vocês, Ford K, cagado, Ford cagado de feio, coitado, parece uma baratinha que foi pisoteada, mas é um carro bacana aí pra você começar a sua vida de tomador de multas. Esse é o 910 completo, class, duas portas, por isso que é desvalorizado no mercado, brasileiro gosta de levar a gente folgada, brasileiro gosta de ser Uber, de passageiro, e passageiro nem é gente meu consagrado, aprendam. Ou meu, sério, passageiro nem é gente, né, até a consagrada aqui, ó, tá aqui de boa, titular, passando música, né, se achando a DJ, pareia o celular dela, no iPhone aqui, pareia o celular dela, coloca a Pabllo Vittar, e depois fica assim, só mexendo, vendo TikTok. Aí, um carro lá na frente freia, né, e você começa a frear de boa, e ela, ai meu Deus, você não tá vendo não, você tá colando na traseira dos carros. Cara, eu que tô dirigindo, eu tô prestando atenção em tudo, tá tudo sob controle, você que tá aí, ó, só mexendo no celular, meu, acontece demais isso. E outra coisa, passageiro de trás também, ó, fica deixando o vidro aberto, aí entra água, né, chove, entra água, o banco fica mofado, aquele cheiro de peido, parecendo que o filtro do ar-condicionado tá velho, anda sem cinto, você toma uma multa por causa de um infeliz desse, meu, e não paga nada, não paga o seu pneu, não paga o seu IPVA, não paga o flanelinha, não paga parcelos, juros abusivos. Por isso que carro duas portas é bom, ó, não tem espaço aqui, não vai não, ó, pega o Uber, é melhor pra você, você não vai nem entrar aqui no meu casinho. E também, ó, vira um segundo armário pra você, meu consagrado, ótimo porta-objetos, coloca tudo aqui, ó, seus trens da academia, mochila da academia, mochila da faculdade, água. Tem também que ter ar de direção, cara, porque se você comprar um carro desse peba, meu, na moral, é até bom, eu acho, porque aí você não precisa nem apagar a academia, né, porque assim, ó, direção aqui é dura pra dedéu, meu, é dura, mais dura que direção de Kombi, e ainda sem um arzinho, vai parecer uma sauna, meu. Bodybuilder, bodybuilder, se você é um bodybuilder, tá precisando perder aí, ó, 5 litros de retenção líquida pra amanhã, pro dia da competição, dirige aqui, ó, uma horinha de cá, meu considerado, você vai perder tanta água, mas tanta água que vai formar uma tsunami, até o tamanho da estratosfera, e ainda, ó, vai malhar o trapézio descendente. Ó, dica de ouro pra você, Ford Ka, esse 910, esses modelos antes do facelift, eles têm acelerador por cabo, então você acelerou, o carro andou, já os 2011 modelo 12, que são diferentinhos na frente e atrás, eles têm acelerador eletrônico, e o acelerador é muito lerdo, você pisou dois segundos depois que o carro acelera, parece um bitrem subindo uma serra atrás de um Fiesta 1.0, com cinco pessoas e ar ligado, é lento demais, engates, ó, telemétricos, telepáticos, engates do Xavier, muito bons engates desse carro mesmo, eu gosto disso, um pouquinho longos talvez. A posição de dirigir do Ka aqui é igual do Gol, parece que você tá raspando a bunda no chão, você fica bem baixo, mas com as pernas esticadas, né? Tem espelhos, ó, espelhos, uma tecnologia ultra cara, tão cara que até uma Hilux não tem. Tem espelho, pro motorista se ver, ver a cara feia dele. Cadê o chão, não? Saídinha de energia, ó, pra abrir o porta-malas. Sai aí, pessoal, abriu o porta-malas, pode ir embora. Pra sogra sair confortavelmente, ó lá, velocímetro, marcador do combustível, lua cheia, velocímetro 220, 220, por isso que o carro se chama Ford Ka, 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 220. Somente um porta-copo, então o motorista não se hidrata, mas o Carritio se hidrata, viu? Aqui gosta de beber uma água, fica ligado. Porta-luvas, sem luzinha, sem descida triunfal. Bom, bonitinho, né? Por dentro, latarinha exposta aqui, ó, igual no Up, bota a mão aqui, ah, queimou, dia quente, né? PQP, não tem retorno triunfal, triunfations, os cintos aqui não tem ajuste de altura, então se você for um homem de menos de 1,70, você vai ser enforcado. Extintorzinho, né? Porque vocês sabem como que é, Ford Ka, Fiesta, Eka Sport, vamos ver se eu vou entrar, vamos ver se eu vou caber, vamos ver se eu vou caber. Ai, ó, eu... Cabe, 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 né? Olha aqui, mas aí eu tô fazendo um exercício de yoga pra poder caber aqui dentro, eu vou aqui, ó, dando um beijinho no motorista. Olha aí, meu, imagina eu tô dirigindo com o bafão de onça atrás, cheirando seu canglote, não dá, meu, não dá, não dá, já basta os celtinhas mandando farol alto na estrada, cara, chega de opressão. Vidro traseiro, pelo menos, nossa, senhora, a porta fechou de novo, cara, tô com medo. Pelo menos, pelo menos não, né, não é basculante igual do busão, não é basculante igual os do gol bolinha e tal, apoiozinho de braço, cinto de três pontos, do passageiro do meio nem a gente, né, não tem, não tem como caber três pessoas aqui atrás, né, cara, sinceramente. Mas é isso aí, ó, tô aqui super confortavelmente. Olha aí, porta-malas maior que de todo renegado, né, obrigação mínima de carros compactos. Luizinho, vai meter mais chernão, chernão, meu considerate, ó, você puxar e fechar, puxou e fechou, não sujou a mão, ah, sujei, sujei o dedo. Mas, em compensação, olha aqui, vai sujar tudinho, meu considerate, furou o pneu no barro, indo pra fazenda. Motorzinho aqui, Zetec Hocan, é um motor bacana, assim, tem um desempenho ok, bom em baixa rotação, tanto que o câmbio é um pouquinho mais longo, você vai ver que na estrada você consegue colocar uma quinta aí, o carro ia até bem, porque o câmbio é mais longo, esse motor aqui tem um torque em baixa rotação legal, na cidade você não tem falta de força na estrada, é ok. Mas, assim, para 1.0, tá, 4 cilindros, antigo, 8 válvulas, é, mas aqui, ó, presta atenção, o óleo, o óleo desse carro é sintético, nada de óleo mineral ou semi-mineral aqui, semi-sintético, quer dizer. Prestar atenção aqui, ó, na válvula termostática, tá, a carcaça da válvula termostática, que faz, que vai regular a temperatura do seu carro, se ela estragar, tá bem aqui, ó, o seu carro pode passar dos 90 graus, ou também trabalhar abaixo dos 90 graus, o que também é prejudicial para o motor, trabalhar abaixo da temperatura ideal e passar dela, porque se passar dela, estoura o seu cabeçote. Cuide bem também, ó, aqui do seu reservatório de água, se tiver muito sujo, troca o reservatório, faça também uma limpeza no todo, em todo o sistema de arrefecimento, olhar as mangueiras, se não tem vazamento, tá, é um carro que costuma ter alguns vazamentos. Usar também aditivo, usar água, desminer, desminer, não usar água de torneira aqui, tá, com aditivo, mas antes de colocar água sem ser de torneira e aditivo, faça toda a limpeza do sistema de arrefecimento, se não o carro vai virar um chafariz, vai virar uma cachoeira. É um carrinho que gosta de água também, né, aqui, ó, costuma entrar água, entra água aqui por causa dessa borrachinha que é mal feita, de vedação, entra água, tá, é normal. É bom que entra água só na consagrada, só no passageiro, como eu já disse, passageiro nem é gente. Alerta de Xenão, alerta de Xenão, 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 meu considerete, Xenão, não tem Xenão na verdade, né, que decepção. Projetinho número 356.024, olha aqui, ó, eu vou tirar esse banco do motorista aqui, vou sentar no banco de trás, eu vou alongar também a direção pra mais perto de mim, porque eu vou dirigir o carro no banco do passageiro de trás, e aí eu vou pegar um motorzão seis cilindros, como ele é muito grandão, eu vou deslocar o motor um pouco pra trás, pra ficar atrás do eixo dianteiro. Nossa, cara, eu vou ter um carrão de Stock Car com distribuição de peso 50%, 50% na frente do motor, 50% atrás, que sou eu, 150kg. Mas é o seguinte, esse carro aqui não é entusiasta, ele é muito macio, ele utiliza a mesma plataforma Ford B do primeiro K, mas aqui a prioridade é outra, é o conforto, tá, você vai ver o tanto que ele é confortável mesmo, para o carro, para o padrão, para um compacto como o Ford Ka. O Fiesta Rocan também é bem confortávelzinho, os Ford de antigamente eram macios, eram dóceis, né, os Ford novos, a partir do new Fiesta, trouxeram uma dureza pra marca, mas é um carrinho bem confortável para o padrão dele, econômico, assim, o consumo é ok, não é nada espetacular aqui, tá, o consumo, nem o desempenho também. Na estrada, eu te falo que ele é bom, me surpreende na estrada, mas o consumo é só ok para a categoria, beleza? Mas é um carrinho aí, ó, que não é ruim de manutenção, o problema mesmo dele é isso, de superaquecimento. Você precisa ser um dono que toda semana olhe o nível de água, né, aqueles donos relapsos que só colocam gasolina e andam, né, e colocam gasolina adulterada ainda. É isso aí, meus considerados, essa aqui é a minha recomendação própria, tá, eu te recomendo esse carro para você comprar aí, de ser o seu primeiro carro, segundo, sei lá, que é um carro barato, completinho, se possível, tá, mas é um carro barato, de manutenção, fácil, 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 mas que requer um cuidado extra do motorista, tá, beleza? Mas é minha recomendação, eu recomendo sim, para você, com as ressalvas de sempre, beleza? É isso aí, eu sou o Hugo Borges aqui do Carros do Xenão, se você gostou do meu conteúdo aí, dessa loucura total que foi esse vídeo, se inscreva aí no canal, ative as notificações, porque o YouTube também, ele é meio relapso, igual certas pessoas que têm carros, e ele não mostra todas as notificações, né, dos vídeos que saíram, então, ative as notificações aí, beleza? É isso aí, até mais, aqui é o Carros do Xenão, que o Xenão ilumina a sua vida!